Agora dando início a mais um tutorial, vai ser como você botar um fim nas notificações aí. Por exemplo, você acabou de comprar o telefone aí, já tem há muito tempo, toda hora notificações no Facebook, alguém comenta a comunidade, faz o comentário, posta alguma coisa, seu telefone fica direto, ele fica direto vibrando aí, e entra na mensagem aí na sua tela, tomou, acabaram com isso. Eu estou usando o J7 Prime, você vai fazer assim, você vai caçar na área do seu celular, você vai clicar onde está escrito Aplic, ou seja, aplicativo, ou texto quadradinho, você vai passando assim, você vai encontrar onde está esse quadradinho aqui, aí você vai procurar por config, onde está essa catraca aqui, você seleciona, aqui você vai subir, onde está escrito notificações aqui, aqui, você vai selecionar tudo que você não quer, mas que te perturbe aí no seu telefone. Tudo, se você quiser desmarcar tudo, é só desmarcar aqui em cima. Mas não é bom desmarcar tudo não, tá? O principal aí, que fica toda hora te achando saco, é esse aqui, Facebook, só de você desmarcar aqui, se você tem o Google+, você desmarca também, está aqui, aí o Estragão também, você pode desmarcar, aí não vai entrar aquela janela te perturbando não, você pode entrar lá no Facebook e ver as postagens lá, não toda hora o seu telefone fica vibrando aí, você pode desmarcar o mensagem, tá? tudo o que você quiser aqui. Desmarcou o WhatsApp também, você pode, tá? Se não, cada pessoa que comentar, se você estiver num grupo, cada pessoa que comentar lá, toda vez vai entrar uma janela te alertando aqui, vibrando o seu aparelho. Entendeu? Então, o principal aí, que toda hora fica te perturbando, é ver o Facebook. Uma pessoa que faz um comentário lá, seu telefone vibra. Fez outro, vibra. Às vezes a pessoa nem amigo seu, está na comunidade lá, toda hora o seu telefone fica vibrando aí. Além de, dependendo, até dá um toque, ele faz um barulho ainda. Dependendo da configuração dele. Então, acaba com isso tudo aí. Tá legal? Obrigado, você que acabou de ver este vídeo. Veja outro meu aí, tá? Facinho, né? Tchau, até o próximo. É, para a maioria do Samsung é assim, tá? Talvez para outros modelos também seja, tá? Outros modelos de aparelho aí. Tchau.